Lajado está com um novo prefeito. A partir desse momento, faço cargo de prefeito de Lajado para o senhor Marcelo Calmo, que assume para a gestão 2017 a 2020. Marcelo Calmo tomou posse na tarde do dia 30, no Centro Cultural Univates. Nós temos três vertentes que a gente quer dar sequência e tem certeza de que com isso vai fazer um grande governo. Transparência, para legitimar os atos da administração. Empreendedorismo e inovação. Conseguir buscar as oportunidades e fazer dessas oportunidades proveito para a comunidade e grandes parcerias com a comunidade. A realização das obras que o Lajado precisa, elas dependem do Hospital Bruno Born, depende da Univates, depende do cidadão comum. E a nossa intenção é incentivar cada vez mais essas grandes parcerias para que o Lajado realmente prospere, como a gente projeta nos próximos quatro anos. O ato solene reuniu as lideranças dos três poderes e a comunidade local. Também foi empossado o novo presidente do Legislativo, o vereador Valdir Blau. Estamos muito confiantes, estamos com secretários montados, gente jovem, mas com muita vontade de trabalhar. Tenho certeza que faremos um belo trabalho. Temos uma proposta de reorganizar a questão social, ajudar, não somente como gabinete da primeira-dama, mas como cidadão mesmo lajadense. E eu, pessoalmente, tenho esse papel como na minha profissão e agora como primeira-dama. E agora, primeiro ato de governo, o que diz Marcelo Calvo? E a partir da segunda, então, pretendemos iniciar um diagnóstico de como andam os serviços, as contas, os contratos da Prefeitura. Acreditamos que antes de março a gente consegue apresentar esse relatório para a comunidade e, junto com esse relatório, apresentar o nosso planejamento para os primeiros dois anos. Muito obrigado por todo o ensinamento que o senhor já passou, passa e passará para nós. Olha, o que puder ajudar, ajudaremos sempre. Qual é a sensação, meu irmão? O senhor que é um homem de muitas experiências. É sempre uma nova experiência, essa que é a verdade. Ainda mais vendo essa juventude, tendo a minha filha, tendo uma história vivida nesse lajado, nessa Univartes, que tem toda essa beleza desse salão, desse teatro. Nós só podemos estar alegres e desejar sucesso a essa juventude. Qual é o recado para o povo de lajado que vai lhe assistir? Continua acreditando nos governantes. Isso é o principal, ajuda os governantes. Porque na União se faz a força, é uma velha expressão, mas é uma verdade contínua e sempre. Marcelo, qual é a maior qualidade de chuma que tu aprendeu na campanha? Uma só não serve, são várias. Objetividade, serenidade, pensar com os botões. Ele me disse uma frase, num dos primeiros anos que eu estive na prefeitura. Lamsam, devagar, cuidado, essa é a tradução do Lamsam. E uma noite de sono resolve muito problema. O lajado volta a sorrir e dialogar. O lajado volta a sorrir, a dialogar e com flores nas ruas. Dois mais... Dois mais... Legenda Adriana Zanotto